Cara, se você é apaixonado por moto igual eu e também sonha em pegar uma moto de grande porte um dia Assiste esse vídeo que eu vou dar algumas dicas e vou contar um pouco da minha história pra vocês Puxa logo essa vinheta meu irmão Fala galera, eu sou o Rafael e seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal E galera, é o seguinte, todo mundo sonha, ou pelo menos todo mundo que eu conheço que anda de moto Sonha um dia ter uma 1000, ou ter uma Big 3 1200, 1100, uma moto de grande porte Mas pra você chegar numa moto de grande porte, o ideal é começar com motos de baixa cilindrada A gente já fez até vídeo aqui no canal, eu trouxe alguns pilotos aqui pra vocês Que treinam em moto 250, 300 e correm nelas também Porque essas motos dão uma base muito boa pra sua pilotagem em moto grande depois Vamos falar assim, cada tipo de moto tem sua característica, certo? Então vamos falar aqui das características das grandes Bom, eu tô aqui numa R1, essa aqui é a minha moto Minha moto R1 É... o que que muda dela, né? O que que eu aprendi pra chegar nela? Posicionamento Principalmente isso em moto esportiva, né? Principalmente em carenada Posicionamento aqui na hora de fazer uma curva, o que que você tem que fazer aqui com o tronco e com a cabeça Né? Ó Então você tem que tirar o peso do guidão aqui, jogar mais no abdômen e nas coxas, né? E na perna Esse é o principal ponto, assim, numa esportiva e controlar aqui o motor, né? Porque a bicha anda, velho Numa moto custom, numa big trail, o maior problema, né? O maior ponto, assim É... bom, vamos falar assim, são motos mais focadas em viagens, certo? Se você vai viajar numa moto dessa, o que que acontece? Às vezes você tem que fazer aquele, ó, vou mostrar aqui, ó Você entrou no meio de uma viagem, num lugar assim, ó Ou até um pouco mais inclinado E você precisa fazer uma curva aqui, ó, voltar pra pista Você fazer esse movimento aqui, ó, muita gente se atrapalha, né? Você parar aqui, ó, na pista O que que acontece? Eu tô aqui, ó, do lado direito Tá mais alto, o lado esquerdo já tá um buraco aqui Então tem gente que vai passar aqui e fazer esse movimento E acaba deixando a moto pender muito pra esquerda e tombo ela Então quando eu era de motoclube, né, da Harley, eu vi isso muitas vezes acontecer Então o pessoal de big trail lá cai parado, é por causa disso Né, custom também, na hora que vai fazer essa curvinha aí É moto muito pesada, né, ela vai embora, cara Não tem como eu segurar, não Então são motos que você tem que planejar E antecipar o que que você vai fazer Então toda moto grande aí tem suas particularidades E você pode encontrar isso de uma forma mais leve em motos menores Vamos falar aqui no caso da R1 Uma moto sensacional que eu sou apaixonado Que é ótima pra treinar Inclusive eu pretendo comprar uma futuramente pra pista É a R3 Então a R3 é uma moto bem, né, é uma moto carenada Bem agressiva, bem esportiva O motor dela também Mas é uma moto... Olha lá, falando uma tem ali Mas assim, ela é uma moto tranquila de pilotar, sabe É uma moto que não vai te dar susto Mas que mesmo assim, se você quiser ralar o cotovelo no chão com ela, você consegue No caso da, por exemplo, uma GS 1250 Eu tenho um sonho, você quer pegar uma O que que acontece? Temos aí a XRE 300 pra começar Tem a XRE 190 Se quiser começar com uma moto menor As crossers São motinhas trail Já tem uma posição de pilotagem bem mais alta No caso da XRE 300, se não me engano, é até mais alta que a da... Ou a posição da 100, né Até mais alta que a da 1250 É muito alta aquela moto Então é que o que acontece? Tem que ter aquelas malícias de parar no morro Parar, descer meio fio, por exemplo Meu pai tinha uma Teneré 600 E um dos tombos que ele tomou foi descer no meio fio Ele desceu a roda da frente Aí eu não sei o que aconteceu Passou alguém Ele teve que frear E aí sumiu, né O chão debaixo dele Então ele não tinha como É... Pôr o pé no chão E acabou que ele caiu Então isso é normal acontecer Por isso que a gente tem que planejar tudo que vai fazer Bom, então pra eu chegar aqui na minha Yamaha R1 Eu passei por algumas motos No meu caso não foi da mesma família, né Eu fui... Eu tinha curiosidade muito grande de... De experimentar vários tipos de motos Então... Minha primeira moto foi uma casinha Da Kaczynski CRZ 150SM, né Uma super moto Uma motardizinha Da Kaczynski 150 cilindradas, cara A motinha era gostosa, cara Suspensão invertida Freia disco Pô, pensa numa motinha com posição top Muito boa Muito boa Né... O único problema dela era a falta de peça Por isso a Kaczynski Né... Não... Era muito difícil encontrar a peça E mesmo na concessionária da Kaczynski na época Era muito complicado Muito caro A moto custava mais ou menos 4.500 reais 5.000 reais E a revisão dela era 1.000 reais Você pode ficar louco Como assim... Isso naquela época, né Com ela o que eu aprendi? É... Foi a primeira moto que eu aprendi a pôr terceira Porque na autoescola você só anda de primeira E um pedacinho lá põe segunda Então você não aprende nada Então é aí que eu fui aprender a pôr terceira E andar mais de 40 km por hora Mas aí o que aconteceu? É... Eu não sabia quantos terços Eles não ensinam isso na autoescola Eu aprendi a pilotar a moto na autoescola Então o que é o quantos terços? Puxei a moto pra cá Ela vai pra direita Empurrei Ela vai pra esquerda Né... Esse é o grande... Grande detalhe aqui do... Do quantos terços Então aqui, claro Eu faço esse movimento aqui, ó Né... E isso só funciona acima de 40 km por hora Por hora abaixo disso Pra você ir pra esquerda Você tem que virar pra esquerda Aqui, ó Se eu virar pra esquerda A moto vai pra direita, ó Olha lá Tá vendo? Isso é o quantos terços Bom, então foi isso que eu aprendi na... Na Kazinsk Eu ia descer aqui essa serra E... Cara, eu passava perto, viu? Eu não sabia fazer curva Quando era curva que eu tava 100 km por hora 80 km por hora E a moto parecia que queria ir reto, né? O que acontece? A moto vai fazendo isso aqui, ó Vai espalhando Aí você assusta, né? E aí que começa as cagadas Aí freio Aí a moto em direita Aí erra Aquela coisa Então eu lembro que tinha uma curva Que eu treinava ela todo dia Voltando da faculdade E um dia eu falei Agora vai, agora vai E fiz ela E aí que eu aprendi a usar o quantos terços Sem custos Aí nada Foi na... Na raça, meu Não recomendo Mas aí então Depois de um tempo Eu já tava pronto pra subir um pouquinho Eu passei por uma CB300 Uma Honda CB300 Cara, a motinha gostosa também Mesma pegada, assim, de... De posicionamento, né? Ela tinha um pouquinho o pé Mais esportivo, assim, né? Mais recuado aqui E nela eu conseguia já ter um motorzinho Um pouquinho mais forte Então eu aprendi mais algumas coisas nela E ela também era uma moto um pouco mais pesada Do que a Kaczynski Então com ela Como eu conseguia chegar em velocidade um pouquinho mais alta Eu conseguia viajar mais um pouco com ela, né? Então eu vinha mais pra serra Né? Gostava de... Comecei a aprender a pendular Né? Vendo vídeo no YouTube Então eu começava a ver Como é que era o posicionamento Tentava fazer igual aqui Sair com a bunda do banco Né? E comecei a fazer isso Mas eu fiquei um bom tempo com ela também Aprendi a gostar de japonesa nessa hora Porque a moto não dava problema Mesmo ela tendo a fama do cabeçote Ela nunca deu problema em nada, assim, comigo Gostei demais dela Ela já tinha ABS Então eu aprendi a entender Como é que funcionava o ABS pra moto também Mas aí depois eu falei Cara, eu quero uma moto grande Já tô pronto Só que eu não queria uma moto esportiva Eu queria uma custom E foi aí Que eu comprei minha Harley Davidson Uma 48 1200 Quem é das antigas aqui no canal Já viu ela, né? Os primeiros vídeos do canal São nela ainda Mas é uma moto que me deu, assim, muita dor de cabeça Quebrou demais Né? Nossa, cara Só a BO Só a BO Peguei a moto zero As concessionárias não queriam me dar assistência Não queriam trocar as peças Sempre tinha me uma desculpa Era uma dor de cabeça Várias vezes a... Como eu moro em Poços E a concessionária em Campinas Ou Jundiaí Eu tinha que ir lá Aí era aquele BO De levar a moto no Guincho Depois Eles falavam assim Rafael, a moto tá pronta Pode vir buscar Eu chegava lá A moto não tava nem ligando Eu tinha que voltar pra cá de novo Nossa Era um BO atrás do outro Um BO atrás do outro Mas na Harley O que eu aprendi? Como na Harley eu fui do ROG Fui diretor de ROG Eu aprendi a puxar muita gente na estrada Eu aprendi a controlar um bonde grande Naquela época eu andei em todo tipo de moto Então foi a época que eu aprendi A andar com moto de 450kg Né? A fazer essa testa malícia De planejar o que você tá fazendo Ela é uma moto que quando você embica Ela aqui o guidom vira automaticamente Então é estranho de pilotar Então eu aprendi isso na Harley Aprendi também a viajar com moto Sem marcador de combustível Ela tinha um tanquezinho de Menos de 8 litros 7.9 litros O motor 1200 Então vocês imaginam A cada 100km tinha que parar E eu fiz altas viagens com ela Né? Aprendi a montar bagagem Planejar rota Então foi nessa época aí que eu Que eu comecei a viajar bastante E aprender um pouco mais sobre O que levar numa viagem E o que não levar numa viagem Depois eu estressei com aquela dona Harley lá Quebra-quebra E aí peguei uma Que queria voltar pra japonesa Eu falei mano eu quero japonesa de novo Porque esse negócio dá muita dor de cabeça Aí eu tava entre uma MT-07 e uma CB-650 Eu acabei indo pra CB-650 Porque como eu já tinha tido moto um cilindro, dois cilindros Eu queria testar uma Quatro cilindros Então eu falei mano vamos lá então Vamos lá moto quatro cilindros Tá na hora Chegou o momento Aí resolvi pegar uma Naked E com a CB cara Eu aprendi muita coisa Foi quando eu comprei meu macacão Comecei a andar com o macacão Com o Gota Aprendei um pouco mais sobre posição de pilotagem E já comecei a dar aquela fuçadinha também Outra coisa Todas as minhas motos sempre tiveram escapamento esportivo Tudo E a CB foi a primeira moto que eu resolvi pintar as rodas Falei vou pintar Aí pintei Adesivei algumas coisas nela Foi quando eu comecei a mexer com a estética mesmo das motos Bom e aí infelizmente quando eu tava planejando a viagem pro Chuí Se você não viu essa viagem tem aqui também na playlist A gente foi até o Chuí No extremo sul do Brasil Vinte dias de viagem Passamos por todas as serras do sul Muito top Fui junto com a Gi e o Seco Melo Encontramos vários amigos aí no caminho E aí eu tava pronto já com a CB pra ir nessa viagem né Coloquei afastador de alforja e tudo Tava pronta E aí eu sofri um acidente Dois meses antes da viagem E o meu acidente também tem aqui a explicação no canal Mas basicamente eu tomei uma fechada A pessoa cruzou três faixas Eu tava na faixa da direita Igual eu tô aqui agora assim de boa E ela cruzou e não tinha o que fazer Me pegou, me levou junto né E a moto deu PT Que bateu ali balança Radiador Aí a moto virou por cima Aí no que ela bateu Ela bateu o quadro de lado O banco entortou o quadro Amassou o tanque Aí fermou tudo Aí eu recuperei minha mão né Que eu fraturei a mão E aí precisava escolher outra moto Com o dinheiro do seguro do carro da mulher lá Então como eu tinha uma graninha ali Eu resolvi inteirar e pegar uma MT-09 Como eu tinha moto Tinha tido moto um cilindro, dois cilindros e quatro cilindros Eu precisava cimentar uma três cilindros Um pouco mais forte do que a CB Então foi aí que eu peguei a 0-9 Que vocês acompanharam aqui tanto no canal Fui pro Chuli com ela Remapeamos Foi a primeira moto que eu tive remape De todas Nossa top demais E aí então com a 0-9 Foi quando eu fiz os primeiros cursos de pilotagem Olha o menininho ali olhando Criamos um demônio Foi aí que eu comecei a gostar muito De pilotagem esportiva Em autódromo e tudo E foi aí que eu senti a necessidade De pegar uma moto carenada Porque a posicionamento da 0-9 Já não tava me atendendo Tão bem enquanto uma carenada Ia me atender Então foi aí que eu resolvi Trocar e pegar aqui a nossa Monstra R1 E nesse meio tempo Eu comecei a testar vários tipos de moto Andei várias motos Moto mil cilindrado no autódromo Fiz de tudo E fui ganhando experiência nisso Entendendo como é que funciona Como é que pilota Como é que é posicionamento Fiz curso de off-road Que eu não sabia andar na terra Eu nunca tinha tido moto pra terra Aí eu fiz curso de off-road Com o Rafael Pascoalim O pessoal da RP Aprendi muita coisa no off Que serve aqui pra tocar esportivo no asfalto E peguei gosto pro negócio Tanto que eu comprei os equipamentos pra off-road Essa pandemia tá atrapalhando um pouco Porque a gente já queria ir lá pro Calango Alugar a moto lá pra treinar E pôr em prática mais coisas Mas por enquanto ainda não tá dando E futuramente também Penso em comprar uma CRF 250 nacional Pra treinar mesmo Off Vai melhorando aqui Minha pilotagem No asfalto Mas é isso galera Se você Assistiu esse vídeo até aqui Muito obrigado Agradeço demais Deixa o like Deixa um comentário Que conta a tua história também Eu vou ler e responder todo mundo Quem sabe um dia eu não chamo você Pra gente fazer uma live aqui Contar um pouco da história Do seu aprendizado com motos também O intuito desse vídeo é ajudar mesmo Quem tá querendo pegar uma moto 1000 Por ser uma 1000 e tal Mas não precisa pegá-la direto Ou nem pegá-la 60 direto Pode começar com uma menorzinha Que você vai aprender muita coisa top E vai aprender muito sobre motos Sobre posicionamento Sobre o que fazer em questões de emergência Frenagem E aprender isso numa moto mais leve E mais dócil É bem mais fácil do que Pegar uma cavala dessa aqui E tentar aprender Bom galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou E até o próximo vídeo